e agora na liberdade a mensagem do dia mensagem do dia depois que passa a gente percebe que é mais forte do que imagina depois que passa a gente sente que precisa cuidar mais de si depois que passa a gente entende o porquê e o pra quê depois que passa a cicatriz fica pra que a gente não esqueça do que nos fez doer um dia depois que passa a gente até consegue rir porque sabe que passou depois que passa a gente agradece pelo que se findou e pela coragem de recomeçar depois que passa só permanece quem tem que ficar depois que passa aprendemos que somos a nossa própria cura porque depois que passa é a gente que sempre fica pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você liberdade mensagem do dia mensagem do dia e aí